O que é isso aí é? O que é isso aí? 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 É isso aí, infelizmente, Haneir Bhava, está atrás. 13 para três wickets. Sim, bola, bola. O que é que é? Inadid Falcone Lost third wicket And straight away Pahli gain per wicket Then Popper Out without Any scoring Futsball The new batsman Dilara Lower a pass Right-hander batsman Now the ball Into the block roll Drop bomb She balling Hamzaki Right in the block roll Horgue Accred��고 Now the ball Here Good try Good try Good try Good try Release the ball This ball Quickly Good try Get to the the Got to you Move the E um outro catch pode acontecer aqui, então o Lourdes Abbas é off the mark, um lindo swing por Hamza, um bat para pete, um run-out chance, A direct hit hota, então fica com dificuldade, Faisal. It was a risky run. A direct hit, o backspin não tinha pontinho, não tinha. Out of the crease. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Ele está disponível no slip. Olhe! Gone! Rádiput pecau, CD ball, cross the stem, Gone! 24-4 Nori! o 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